Dividido por 9, resultado 2. Na D, 27 dividido por 9, resultado 3. Na E, 14 dividido por 7, resultado 2. Na F, 35 dividido por 5, resultado 7. Na G, 42 dividido por 6, igual a 7. Bom dia, Nelena. Oi, Pronti. Bom dia, Nelena, tudo bem? O que vocês estão corrigindo? Estamos corrigindo aquela atividade que a profissional lá passada, aquelas divisões simples. Então, procura lá no caderno. Entendi. Achou? Na H, 72 dividido por 8, resultado 9. Na I, 36 dividido por 6, resultado 6. Oi, pode falar. A H é o... Eu errei. Eu posso fazer de novo depois ou agora? Coloca um asterisco, indicando que você errou. Finaliza, né? Aí depois você faz, tá bom? Tá bom. Ô, Pronti. Oi? Você pode ir até aqui pra mim corrigir? Você já encontrou? Sim. A primeira de 8 dividido por 2, certo? Uhum. Passando bem rapidinho. 9. Uhum. P, deu 5. Sim. C, 2. Uhum. D, 3. Sim. E, 2. Sim. F, 7. Sim. G, 7. Sim. H, 9. E, 6. Sim. J, 9. Sim. Essas todas não tiveram resto, eram exatas, certo? Agora, as não exatas. Eu vou fazer assim, igual eu fiz agora com a Ana, tá, turma? Eu vou falar a letra e o resultado. Ana, pode desligar o áudio e a sua câmera, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom. Prof. Oi? Eu não ouvi a última. A J, 9. Certo? Tá. Sim. Então, vamos lá. Não exatas. Letra A, 9. Só que lá embaixo, no resto, deu 1. Certo? P, 21 dividido por 4, deu 5 e o resto deu 1. Na C, oi? Pra mim, a resposta deu, pra mim a resposta deu 4 e sobrou 5. Na B? É. Era 21 dividido por 4? Sim. Ó, tá vendo aqui na 4? Sim. Na tabuada do 4, tem resultado 21? Não. Qual o menor resultado que tem, abaixo do 21, na tabuada do 4? 16. Não. Tem um mais próximo do 21. 20. 20. É 4 vezes quanto? 21. 4 vezes 5. Ó. 4 vezes 5, igual a 20. Aí, você coloca o 20 aqui e faz o subtrancão. Ó. Entendeu? Sim. Óbvio. Pode me dar o áudio, por favor. A C. Resultado 2, resto 1. D. Resultado 3, resto 2. Pera, prof. Meu nome de desligou. Oi? Meu nome de desligou. Qual que você não pegou o resultado? A C. A C é 2, resto 1. A D é 3, resto 2. A E é 2, resto 2. F7, resto 3. Na G, é 7, resto 2. Na H, é 9, resto 3. Na I, é 6, resto 2. Oi? Pode falar. Eu não entendi a F, eu não consegui te ouvir. A F é 7, resto 3. Ah, tá. Obrigada. Por nada. A G é 7, resto 2. Eu não consegui ouvir a E. A E é 2, resto 2. Prof. Sim, pode dizer. Na... Calma. A, B, C, D, E, F, G, H. Na H, eu não entendi. A H é 9, resto 3. Mas eu fiz a conta errada? Eu fiz dividido por 8. 75 dividido por 8? É. Tá, vamos fazer aqui. Ok. 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 Lá na tabuada do 8, tem resultado 75? Não. Não tem. Qual que é o mais próximo e no norte 75? 72. 72. 72 é o 8 vezes? 8 vezes... 9. Hã? 9? 9. Isso, ó. 8 vezes 9 é igual a 72. Então, eu coloco 72 aqui, certo? Sim. Eu faço a subtração. 5, tiro 2, fica 3. 7 menos 7 é igual a 0, certo? Tá. Ok. A I, 6, resto 2. E a J, 9, resto 6. Tudo certo? Sim. Podemos seguir adiante? E a... Próximo. Eu não entendi a J. Conte cada vez. Espera aí. Giovana tá chamando? Aham. Pode falar, Giovana. A última é 6 ou 3? Não deu pra eu ouvir direito. A J? É. A J, 69 dividido por 7, é isso? Não. A J... É, é. É 9, resto 6. Ah, tá. Certo? Quem mais tava perguntando? Matheus tava perguntando? Eu. Fala, Patrick. Mas não já resolvi, não precisa mais. Já arrumei. Oi, não entendi. Eu já arrumei, já resolvi o problema. Ótimo. Então, se essa não tem dúvida a mais, vamos seguir adiante, tá? Lá onde vocês colocaram a comerode, né, divisão, parte 2, presta atenção agora, não façam nada e prestem atenção aqui no quadro. Pronto. Não consegue ver o quadro? Pronto. Sim. Pode dizer. Sim. Eu não consegui pegar a A também, agora que eu vi. Qual? A A. A letra A. 19 dividido por 2? É. Deu resultado 9, resto 1. Certo? Sim. Então, vamos lá. A prof vai passar agora o número 186. Não façam nada aí, só presta atenção, tá? Dividido por 2. Se alguém não está conseguindo ver aqui, me avisa, tá? Aí eu coloco a câmera mais pra cá. Ó, aqui, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aquela simples. Sempre olhando na tabuada, ou melhor ainda, quem já memorizou. Porque em todas as aulas, a Pof tá falando que é muito importante memorizar a tabuada. Lembra disso? Então, quem não memorizou, precisa memorizar. Porque é muito importante. Então, aqui, ó. Claro, que se eu procurar 186 na tabuada do 2, vai ficar um número muito alto. Então, o que eu faço? Eu sempre começo por este número aqui. Certo? Então, aqui no lado esquerdo, o primeiro número que apareceu aqui, ó. Aí eu olho aqui e olho aqui. Sempre olhando o número que está no divisor, é a tabuada que eu vou trabalhar. Então, aqui eu sei que a tabuada é a tabuada do 2, certo? Aí eu penso, na tabuada do 2, tem resultado 1? Não, não tem resultado 1. E o 1 também é menor que 2. Eu não ia achar nunca na tabuada do 2, né? Então, o que eu faço? Eu vou juntar com o meu vizinho, certo? Agora dá pra trabalhar. Eu vou procurar lá na tabuada do 2, o resultado 18. Quem sabe, se na tabuada do 2 tem resultado 18, pode abrir o áudio e falar. Tem. Oi? Tem. Tem. Vezes? Tem. Nove. Nove. Legal, pode desligar. Ó, duas vezes nove. Vocês perceberam que é o mesmo processo daquela simples que nós acabamos de corrigir? Ó, duas vezes nove é igual a dezoito. Aí eu vou pegar esse dezoito e colocar aqui embaixo desse dezoito. E vou fazer a subtração. Vocês perceberam que é o mesmo processo? Ó, dezoito menos dezoito. Zero, zero e zero, certo? Agora vocês vão falar assim, mas prof, sobrou o número seis. Pode deixar pra lá? Não. Eu preciso trabalhar com o seis também. O que eu vou fazer? Pessoal, quem tá com algo, desliga um pouquinho, tá? Como eu já resolvi aqui essa parte do doito, sobrou o zero aqui. Esse é o meu resto. Então, eu vou pegar o seis, eu consigo colocar um tracinho aqui pra saber que eu estou trabalhando com esse número seis. E esse seis aqui, eu vou descer aqui pro lado do zero, certo? Agora eu vou começar todo o processo novamente. Ó, seis dividido por dois. Então, lá na tabuada do dois, tem resultado seis, turma? Quem souber, pode falar. Sim! É duas vezes quanto? Três. Três, show, ó. Duas vezes três. Então, duas vezes três, seis. Coloco o seis aqui embaixo do seis. Por quê? Porque a gente tem que fazer a subtração. Seis menos seis, zero. Entende? Então, ó, 186 dividido por dois é igual a 93 e não tem resto nenhum, resto zero. Então, foi uma divisão o quê? Exata. Certo? Eu vou pedir pra que vocês façam essa divisão aí no caderno, sem copiar da lousa. Copia aí, 186 dividido por dois e tenta fazer. Bem rapidinho. Profe, apaga pra gente não ver. É isso, exatamente. Ó, Profe! Ó, Profe! Não, vocês! Oi, pode falar. Ó, Profe! É que eu já tinha escrevido todas as divisões aqui, pra só depois fazer o resultado. Eu posso fazer embaixo? Pode, pode, pode. Vai lá, vamos tentar fazer, turma. Sem olhar na lousa, tá? Tá? Terminei, Profe! Cabe! Cabei, cabe, cabe! Terminei! Quem conseguiu fazer sem olhar o resultado? Eu também terminei! Tem alguém que não conseguiu fazer? Eu já sabia de quanto. Ótimo! A Profe vai passar a outra, então, tá bom? Ó, Profe! Ó, Profe! Ó, Profe! É, você me escuta pelo computador? Me escuta! Você me escuta pelo computador? Você tá te escutando? É, pelo computador, porque eu não tô conseguindo. Eu tô te ouvindo. Pelo celular. Pelo celular. Sério? Não tá chegando o som pelo computador? Chega seu som, mas ele não consegue falar com você. Que estranho, Renan. Como é o sinal? Eu acho que é alguma liberação que eu não tô conseguindo. Veja a dúvida que a gente tem relacionado à... Patrícia. Oi! Renan tá fazendo a conta de dividir. Sim. Tipo assim, 186 dividido por 2. Sim. Ele já faz a conta direto. Ele não vai passo a passo. O que é que você orienta ele? Então, nesse momento, como nós vamos começar a trabalhar com números maiores, é interessante que ele faça passo a passo. Porque eu sempre vou utilizar isso. Depois, é que a gente fala assim pro aluno, você pode fazer do jeito que você sente mais a vontade em fazer. Mas, por enquanto, é interessante fazer passo a passo. Tá bom, Renan? Pode ser? Pode. Então, tá bom. Combinar. Então, vamos lá, pessoal. A próxima. 279 dividido por 9. Pode tentar fazer, tá? Quem for terminando, vai avisando pra prof. Terminei. Ótimo. Terminei. Legal. Terminei. Terminei também. Vamos lá. Terminei também. Bem fácil, né? Sim. Terminei. Ótimo. Quantos segundos tem aí? Terminei, prof. Terminei, prof. Ótimo. Então, vamos lá. Ana Helena. Também. Desliga a câmera. Eric, desliga a câmera, por favor. Também. Ok? Então, vamos lá. Vou trabalhar com a tabuada do 9. Ótimo. Terminei. Joia. Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente faz. Qual tabuada que nós vamos trabalhar? Tabuada do 9. Ok? Então, vamos lá. Na tabuada do 9, tem resultado 27? Tem. Tem. Se não tivesse 27, nós íamos procurar o número maior ou menor que se tivesse aqui? Menor. Menor. Isso mesmo. Menor. Como eu estou trabalhando com estes dois números aqui, o 27, eu encaixo aqui. 27 menos 27, 0. Ok? O 9 agora não pode ficar perdido. Eu vou botar o 9 para o lado aqui do resto 0. A tabuada do 9 tem resultado 9? Sim. É 1. Sim. 1. Sim. 9 vezes 6. 1 é igual a 9. 9 menos 9 é igual a? 0. 0. Ok? Ok? Sim. Ok. Alguém errou? Sim. Eu acertei. Essa divisão é exata ou não é exata? Exata. Exata. Ah, acertou. Mais uma, nós. Tá, tá. Não é exata. Pessoal, desliga o áudio e desliga a câmera. Tudo bem. Por favor. 129 dividido por 3. Quem for terminando, avisa a prof, tá? Pergunta para o pessoal, avisa a câmera. Profi? Sim? Eu não consigo ver ninguém. É, mas não é para ver mesmo. A prof pediu para te ver as câmeras. É para ver se não é o prof. Ô, prof, eu nem consigo te ver. Não consegue me ver? Não, só parece um V na tela. Que estranho. Tem alguém com você aí? Não. Não tem? Não. Então, outra vez tinha acontecido isso também, né? Aham. Miguel, faz assim, ó. Você conseguiu pegar o número que a prof passou? Não. Então, eu vou ditar para você, tá bom? Tá. É 229... Aham. Dividido por 3. Tá. Vai lá, tenta fazer, tá bom? Tá bom. Eu já consegui. Já? Acabei. Acabei, prof. Ótimo. Acabei. Ótimo. Vamos terminando. Acabei, prof. Legal. Tá difícil, turma? Não. Ótimo. Eu acabei, tá, prof? Legal. Ah, consegui ver você, prof. Conseguiu? Ótimo. Podemos, então? Sim. Bacana. Então, vamos lá. Sempre a mesma perguntinha, para a gente não se perder. Qual a tabuada que nós vamos trabalhar? Do 3. Isso, do 3. Aí, eu começo aqui, ó. Lá na tabuada do 3, eu não vou encontrar o resultado 2. E nem menor que 2. Então, eu vou pedir ajuda para o vizinho, certo? Então, ficou 22. Agora, dá para parar, tá certo? Olha aqui, ó. Na tabuada do 3, tem que ter resultado 22? Não. Não. Qual o menor resultado? 21. 21. 21. Que é o 3 vezes... 7. 3 vezes 7, igual a 21. Outro, 21. E a do número que eu estou trabalhando, que é o 22. 2, 2, 2, 1, igual a 1. 2, 2, igual a 7. Certo? Sim. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9, vou descer aqui para o lado do resto que sobrou do 22 menos 21. E o número que ficou aqui, 19? Vou trabalhar com os dois, certo? Na tabuada do 3, tem um resultado de 19? Não. Qual o menor resultado? 18. 18. 18. 3 vezes 4? 3 vezes 6. 3 vezes 6. 3 vezes 6, é igual a 18. Coloca o 18 aqui e faz a subtração. 9 menos 8 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Vocês perceberam que sempre é o mesmo processo? E o que a gente usa mais aqui? A tabuada. Por isso que tem que estudar a tabuada. Pronto? Alguém errou essa? Eu. Eu que não. Eu não. Eu que não. Eu que não. Coloca o microfone e todas as câmeras. Abre só quem errou. Pode falar, Annalise. Eu botei aqui o resultado. Hã? 63. 73? O meu também. Ó, Annalise. Cadê você? Verifica se você colocou 229. Sim. Dividido por 3. Sim. Aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 20 menos 21. Resultado 1. Foi assim? Sim. Ok? Aí você desceu o 9. Sim. Tá. Até aqui. Espera só um pouquinho, Annalise. Pera aí. Aí aqui, ó. O 19, a tabuada do 3, você não encontra o 19. Então, você tem que procurar o menor que 19, mais próximo dele. O mais próximo é o 18. Então, o 18 tem na tabuada do 3. Tá? Que é o 3 vezes 6. Aí o 18 a gente coloca aqui embaixo. Pode falar, Ana. Eu fiz assim. Eu fiz a conta que nem você fez. Só que nem quando eu fui responder, eu coloquei 01. Aí depois eu coloquei 9 menos 9. O que é 9 menos 9? O que foi esse 9 aqui? Porque eu tinha aí colocado na tabuada 9. Não, ó. Aqui, deixa eu ir lá, Ana. Pessoal, desligue... Eu não tô escutando. Pessoal, desliguem os microfones, por favor. E as câmeras também. Só a Ana agora. Ana. Oi. Ó, Ana, aqui você colocou 9? Sim. Não, aqui não pode colocar 9. Aqui são só os resultados que a gente encontra aqui nas tabuadas. Aqui desse lado, não foi 3 vezes 7 igual a 21? Sim. Aí nós fizemos a silicação, certo? Quando você desceu esse 9 aqui, juntou com esse resto. Ficou o 19. Aí nós... Lá na tabuada do 3, a gente não encontra 19. O menor é o 8. Então a gente faz assim, ó. 3 vezes 6 igual a 18. Entendeu? Ah, entendi. Legal? Legal. A Ana Alice entendeu também onde tava o erro? Sim. Estou. Os outros, tranquilo? Ótimo. Sim. Agora o próximo. Eu fui. Oi, Miguel. Eu não consigo te ver de novo. De novo? Onde será que você tá mexendo que tá subindo a pão? Todo mundo tá. Que estranho, mãe. Voltou, voltou. Ótimo. Então vamos lá. 328. 328. Tudo? Por fato. Pessoal, desliguem as câmeras, por favor. E o áudio também. Isso. Beleza. Pode fazer isso aqui, ó. Também os microfones. Microfone também. Desliga tudo, tá? Pra não tirar a atenção do amigo. Tem áudio ligado aí. E aí? Oi, Miguel. Eu não consigo... Miguel? Eu não consigo te ver. Eu não consigo te ver. A imagem da prof vai e volta. É. Você conseguiu anotar 328 dividido por 4? Agora que eu sei. Então vai tentar fazer, tá bom? Tá bom? Terminei. Ótimo. Eu também terminei, prof. Legal. Acabei. Joia. Eu também, prof. Acabei de terminar. Terminei. O Patrick desenvolveu. Boa, viu? Muito bem. Refrimei. Podemos? Podemos. Voltou. Podemos. A senhora da coleção voltou. Então vamos lá. Desliga o microfone. Desliga os microfones, por favor. Lá na tabuada do 4. Tem resultado 32 na tabuada do 4? Sim. 4 vezes? Oito. 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 Muito bem. Oito. Quatro. Parabéns. Oito. Igual a 32. Esse que eu tô trabalhando. Um. Parabéns. Tem dois. Oito. Aí eu vou deixar o outro lá. Quatro. Na tabuada do 4 tem resultado 8? Sim. Sim. É quatro vezes? Dois. Quatro vezes dois. Oito. Oito menos oito. Igual a? Zero. Zero. Pronto e acertei essa. Acertei. Acertei. Alguém errou? Não. Ninguém. Não. Eu tô muito feliz com essa turma, hein? Vou passar a última agora, tá bom? Já. Correi uma. Parabéns pra vocês. Então, ó. Eu também. Correi uma. Descente o microfone que alguém tá querendo falar. Eu. Fala, Duda. Não tive que colocar A, B, U, 1, 2, 3. Não entendi o que você falou. Pronto, dá licença. Desliga um pouquinho o seu microfone, Miguel. Dá licença que eu errei. Dá licença que eu errei. Sim, só um minutinho, Miguel. Pronto, já tem de você. Fala, Duda. Vou chorar. Olá. Eu não preciso. Eu só preciso. Vou saber, sabe? Ah, você não colocou as letras e não tem problema, tá? Fala, Miguel. Dá uma licença que eu errei. Sim. Não. A gente já pagou. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Enquanto eu tô ajudando o Miguel, os outros vão fazendo 983, dividido por 4. Espera aí, Miguel, que a própria própria já vai ajudar você. Desligou o seu microfone, Bia? Desligou. Desligou? O Miguel, o seu é o 328, tá enxerido aqui? Aham. Dividido por 4. Aham. Vamos etapa por etapa. Aqui você juntou o 32? Sim. A tabuada do 4 tem resultado 32? Tem. Você colocou quanto? 32. Não, aqui. 4 vezes quanto? 4 vezes 8. Isso, certinho. 4 vezes 8, 32. Aí você fez a subtração aqui? Fiz. Deu 0, 0? Deu. Ok. Você desceu o número 8? Desci. Jóia. A tabuada do 4 tem resultado 8? Tem. 4 vezes? 2. Colocou o 2 aqui? Sim. 4 vezes 2 é igual a 8. Aí você coloca o 8 aqui e faz a subtração. Foi assim? Assim. Deu certo. Certinho. Tenta fazer a outra que a profitaçou aqui, tá? Quem for terminando, avisa a prof. Desliga o microfone, por favor. Desliga o microfone, por favor. Terminei. Vamos lá. Terminamos. Terminei, eu terminei. Vamos lá. Não sei se os outros terminaram, mas pelo menos eu terminei. Só mais um pouquinho. Terminei. Ótimo. Desliga a câmera. Isso. Podemos? Não. Podemos. Vamos lá. Porque agora já deu meio dia, tá bom? Terminei. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Tabuada que nós vamos trabalhar. A tabuada do 4. Olhando o 9 aqui, a gente já consegue trabalhar. A gente não vai precisar, olha, juntar com o 8. Só que lá na tabuada do 4, não tem resultado 9. Mas tem algum número menor que o 9? Tem. Tem. Isso, é o 8. O 8. É 4? É quanto? O 8. Então, aqui, ó. 4 vezes 2 igual a 8. Então, o 8 eu coloco aqui embaixo do 9. Porque é o 9 que eu estava procurando lá na tabuada, lembra? Então, tem que ser aqui. Aí, 9 menos 8 igual a 1. Até aí, tranquilo. Vou para o próximo número que é o 8 e vou descer aqui e lá com esse resto. Ficou 18. Na tabuada do 4, tem resultado 18? Tem ou não tem, pessoal? Tem. Na tabuada do 4, tem resultado 18? Não. Não tem. Daí eu vou baixando. Tem 17? Não. Não. Tem. 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 4 vezes quanto é igual a 16? 4 vezes 4. Muito bem. 4 vezes 4 é igual a 16. Eu coloco 16 aqui e faço a subtração novamente. Tenho 18. Tiro 16. Vai ficar 2. Ok? Esse 3 aqui vai lá para baixo. Do lado do 2. Ok? Aí, 23. Tem na tabuada do 4? 10 mil. Tem, pessoal? Não. Não. Vamos descendo. Tenho 22? Não. Tenho 21? Não. Tenho 20? 10 mil. 10 mil. 10 mil. 4 vezes? 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Aí, eu coloco 20 embaixo do 23. E eu coloco a subtração. Eu vou descer um pouco mais a câmera para ver se vocês conseguem ver, ó. O finalzinho aqui, ó. Certo? Todos acertaram? Sim. Sim. Acertamos. Sim. Ótimo, turma. Muito bem. Turminha, continue com o favor com o... Eu não vi o último. Eu não vi. Consegue? Já passou da hora, Bruno. Sim. Ótimo. Pessoal, finalizando agora, tá? Continue com os outros desligados, por favor. Eu não consegui ver. Ei, profe, eu não consegui ver. Calma, Miguel. E agora? Consegui. Deu? Vi. Ótimo. Vou passar para esse lado de cá. Pessoal, agora a aula já finalizou, já deu meio dia, passou um pouquinho já. Então, assim, as aulas... Desliga o microfone, Miguel, um pouquinho. As aulinhas agora, a partir dessa semana, lá no Clip Escola, entrarão toda das 7h15, tá certo? Então, não vai mais ser de acordo com o horário das aulas de vocês. Então, 7h15, já entram todas as aulas daquela manhã, para que vocês possam se organizar. É, Dudinha, desliga a câmera, por favor. Tá certo? Só para avisar. Hoje, o que vocês vão fazer de matemática? Lá no Clip Escola, a prof deixou algumas divisões. Vocês vão fazer essas divisões, para que possam treinar o que nós aprendemos hoje. Porque a nossa próxima etapa da divisão agora, é a divisão por repertório, tá? Pronto. Vocês têm duas tarefas de matemática hoje. A primeira, só um minuto. A primeira, são as divisões que a prof deixou no Clip Escola. E a segunda, estudar todas as tabuadas, tá certo? Porque a tabuada precisa ser muito bem memorizada. Ok? Renan, queria falar alguma coisa? É que essa atividade eu bem que já fiz antes de começar. Mas estava escrito lá, que era para fazer depois da videochamada, não estava? É. Mas se você já fez, então, ok. Tá? Pessoal, seria isso, então, por hoje. Nossa! Oi? É, é... Eu fui sete horas no dentista, sete horas da manhã. Não, daí eu só voltei dez horas. Daí eu não consegui fazer nenhuma atividade, tá? Daí eu vou fazer agora. Ótimo, é importante é fazer, tá bom? Uhum. Pessoal, um beijo grande. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra às dez e meia, tá bom? Nós vamos continuar trabalhando mais tarde, tá? Tchau, Prô. Tchau. Tchau, Prô. Não precisa fechar a mão. Tchau. Tchau, Prô. Fiquem bem, tá? Tchau. Tchau. Tchau, Prô. Tchau, Prô. Tchau, Prô.